Vamos levar, eu vou me levar Eu quero deputado o estado que é da gente E é como ao lado voto que o povo vai pra frente Ele foi bom e sempre dos presidentes do Brasil Eu sou portanto, eu tive que dar minha vida aqui Vem, 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 vem Ele foi bom e sempre do povo vai mudar Esquina do reba no povo, não é sal hoe do povo Ele é o negro daủ extravular para voltar Vai, 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 vai Ficado melhor demais! Amigos cidadãos, você pode confiar Que Alvaro é o melhor para me representar A sua maior luta é trazer para o cidadão Saúde de qualidade, sem praça e não caçar A saúde do povo A lei da injustiça é a hora da vida Por isso que eu vou acolher para o povo A saúde do povo Meu dia, vamos dar nova bateria Coloca aí a música de Armando Montenho Do nosso mundo governador Vamos te fazer de bom final, Pai no Jô Vem aqui, que eu saio aí Sim, para mim é o juventude Sim, para mim é o azul Tira, tira, tira Pai no Jô, quero a minha, quero a minha Quem sabe, canta A saúde do povo Como é, quem sabe, canta Vamos te fazer de bom final, Pai no Jô Ai, pelo que é o jô Aaaaah! Banco do Céu, Banco do Céu, Banco do Céu, Banco do Céu e Banacum é o que é bulunar! Juva no melvei, Pra никак a chorar de Deus�ta! Amém, Bein, zacmentem, Começando, beads, I пред 쓰 ASMRei A amaraããããããããHa Rujos a mentality, Genica do Céu e o que é quinta emLa Moũ Mas ka é comcrita a chor相 dele Música 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 E o povo, esse é o nosso estadual, Álvaro Ponto, 14000. Fernão, o povo quer mais, a potência chegou a hora, é logo na esperança. Álvaro Ponto fazendo história, melhorando a saúde, mais progresso da educação. Municípios sem pote, essa é a nossa intenção. Tá no meio, no corpo, na letra, no mundo de paz, o nosso estadual, ele vem, saco e na massa. Trabalho na salvação, o povo com a magia, é 14 mil, nesse a gente confia. Vem com o alvaro, nesse a gente confia, é 14 mil, é 14 mil, é 14 mil. É 14 mil, 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 é 14 mil Vai mudar, pois se eu apoiar o porto, mais saúde pro porto, ele é o deputado estadual. Pra votar, vamos ter par e confirmar. Agora o porto é 14 mil! Pra votar, vamos ter par e confirmar. Agora o porto é 14 mil! Amigo, senta não, você pode confiar. Que amar é o melhor para lhe representar. A sua maior luta é trazer com cidadão, saúde pro porto.